Eu acho que está andando esse início, é normal que nós tenhamos mais tensões, na verdade foi o que aconteceu, mas eu espero que nós possamos avançar agora à tarde na oitiva das testemunhas para avançar no processo até o julgamento final. Vamos trabalhar no fim de semana aqui, presidente? Se houver necessidade, sim, porque na segunda-feira, 9 horas, nós teremos de ter ouvido já todas as testemunhas para que possamos colher o depoimento da senhora presidente da República.